Para a massa você vai precisar de farinha de trigo, manteiga, fermento químico, ovos, açúcar, raspas de limão, essência de amêndoas e sal. E para o recheio você vai precisar de amêndoas torradas, chocolate meio amargo, açúcar, chocolate em pó e clara de ovo. Eu vou começar preparando a minha massa, então eu vou colocar aqui duas gemas e um ovo inteiro e aí vou misturar com açúcar e vou bater bem. E essa clara eu vou deixar separada aqui porque a gente vai usar depois no recheio quando a gente for bater ela em neve. E agora eu vou misturar aqui a farinha, a manteiga, o fermento em pó e vou raspar um pouco da casca do limão. E aí vou dar uma misturada com as mãos, rápido assim, porque essa massa ela fica muito grudenta por causa da manteiga e aí a gente já vai dar uma mexida rápida e levar para a geladeira. Eu estou adicionando aqui a manteiga gelada e agora eu vou esmagando assim com a mão até unir tudo e ficar uma massa homogênea. A manteiga já está derretendo, então minha massa já está ficando muito grudenta, então eu vou levar ela para a geladeira, vou embalar ela num papel filme e vou levar ela para a geladeira por pelo menos uns 30 minutos para ela ficar bem geladinha para a gente conseguir abrir. Enquanto a minha massa está gelando, eu já vou preparar o recheio. Então eu vou colocar aqui no processador o chocolate meio amargo, o chocolate em pó e as amêndoas e vou bater bem isso aqui para ficar bem fininho. E vou adicionar aqui também o açúcar que eu não falei. E agora misturar as claras em neve e a essência de amêndoas. Então agora eu vou bater as minhas claras em neve. E aí você pode usar a batedeira porque vai facilitar bem a sua vida. E agora eu vou incorporar aqui as claras com o recheio. Já era, o nosso recheio está pronto. Agora é só abrir a massa e fazer as tortinhas. Então eu peguei aqui uma tábua, coloquei papel filme em cima para a massa não grudar e agora eu vou abrir minha massa aqui. Vou jogar um pouco de farinha também embaixo e vou jogar um pouco de farinha se precisar quando eu for abrir em cima com o rolo. Tem que trabalhar rápido com essa massa porque a manteiga derrete e aí fica difícil de trabalhar depois. E agora eu vou cortar para colocar nas forminhas. Agora é só rechear e cobrir com o resto da massa. Esse recheio é tipo um brigadeiro de amêndoa, brigadeiro de chocolate meio amargo. Fantástico, cara! E agora com um cortador um pouco menor eu vou cortar as tampas. E agora é só ir apertando assim a bordinha para juntar a massa de baixo com a massa de cima. E já era, pessoal. Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 15 a 20 minutos, até ficar douradinha. Tchau! 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 Tchau!